Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você. É padre, a partir de hoje, infelizmente, eu fiz minha parte da câmera, defendi meu povo, orientei, mas faltou orientação, né? Muito de vocês, padre. Eu cobrei o senhor, o senhor é testemunha, eu tenho um áudio aqui gravado, cobrei, mas infelizmente, vocês foram covardes. Covardes! Não orientaram o povo. Agora, vocês vão ter que trabalhar de servente pedreiro para aprender, padre. Para aprender, para aprender. Receio de aguarda com o povo brasileiro, o pessoal que paga o dízimo e dá de comer a vocês. Isso é uma vergonha. Uma vergonha que aconteceu hoje. pela primeira vez na história da nação brasileira, um ex-presidiário, ser eleito a presidente da república. Vamos para o diabo que o carregue. Se não existe, ninguém vai concordar com isso. Que se foda, que não concorda. Eu não concordo. Foda-se. Tudo é bom, padre. Deus abençoe. Boa noite. Fui! Tchau, tchau.